Você já se perguntou qual é o limite psicológico de um atleta profissional? Claro que no mundo do futebol, ainda mais jogadores da primeira divisão do Brasileirão, eles podem ter altos salários, podem ter uma vida luxuosa, jogar nos melhores estádios, mas a questão é, há dificuldades também, lesões, doenças, pressão, frustrações. Um cara que está sentindo isso na pele, literalmente, é o Jean Pierre, meia que surgiu jogando muita bola no Grêmio e agora está tendo um triste fim de carreira. Vem comigo agora, após a vinheta do futebol brasileiro, que eu vou te contar exatamente o que está acontecendo com ele. A seleção brasileira já foi eliminada da Copa do Mundo e o Exa não vem mais em 2022. Só que ainda nesse final de ano, você pode ter uma notícia muito boa. Isso porque o parceiro do canal, o aplicativo OneFootball, vai presentear um de vocês com um PS5 novinho e de quebra ainda também com o FIFA 23, para você poder curtir junto com seus amigos e com a sua família. O OneFootball irá escolher a resposta mais criativa para a seguinte pergunta. Qual foi o melhor jogador brasileiro do ano de 2022 e por quê? Então, a resposta mais criativa vai ganhar. E para participar é muito simples. Estou mostrando aí na tela o formulário que você precisa preencher para poder participar. Eu vou deixar na descrição, bem simples e bem fácil. Lembrando que não é sorteio. Vai ser a resposta mais criativa que vai ganhar o PS5 e o FIFA. Então, não fica fora dessa. Para a gente chegar aos dias de hoje e entender o que tem acontecido nesse fim de carreira do Jean-Pierre, a gente tem que ir no começo para poder entender a cronologia. O Jean-Pierre chegou ao Grêmio ainda bem novinho. Ele fez a base inteira no Grêmio e ele sempre foi enxergado como uma grande promessa. Desde a base, já era possível ver que o Jean-Pierre era aquele famoso meia clássico que a gente sempre diz que está faltando no futebol mundial. Ele era aquele jogador mais lento, só que ele tinha uma visão de jogo diferenciada. E isso fez ter muito sucesso na base gremista. E claro que a consequência foi ele ter chegado ao profissional do Grêmio em 2018 com o aval do técnico Renato Gaúcho. E é aquilo. O Renato é um cara muito bom para dar moral para jogador. Jogador em baixa e jogador jovem. Então ele logo de cara deu um espaço muito grande para o Jean-Pierre para que ele pudesse se desenvolver na equipe do Grêmio. E não demorou para que o Jean começasse a ir cavando pouco a pouco o seu espaço na equipe. Porque ele tinha muita técnica e ele tinha também uma qualidade diferenciada na bola parada. Tanto que pelo Grêmio ele fez inúmeros gols de falta. Por ser muito novo até então, com apenas 20 anos, muitas pessoas já apontavam que o Jean tinha potencial para no futuro atuar pela seleção brasileira. Isso acontece muito. Quando surge um nome promissor na base, todo mundo aponta que no futuro ele pode jogar na Europa, na seleção. E com o Jean-Pierre não foi diferente. E aí, no começo de 2020, algo acabou ajudando o Jean-Pierre a se firmar de vez no Grêmio. Que foi o quê? O Luan acabou sendo negociado com o Corinthians. E ele acabou se tornando ainda mais protagonista na parte de armação da equipe. O jogador era constantemente elogiado pelo técnico Renato Portaluppi e pela própria torcida do Grêmio. Até os times adversários também admiravam o futebol do Clássico Meia. Tanto que, em determinado momento, o Palmeiras em 2020, com a aprovação do técnico Vanderlei Luxemburgo, chegou a oferecer ao Grêmio, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Rony e Diogo Barbosa em troca do Jean-Pierre. Isso mesmo, uma troca de quatro jogadores por um. O Jean-Pierre, no fim, acabou ficando no Grêmio, porém a transição dele, da temporada 2020 para 2021, não foi nada boa. O Jean apresentou uma considerável queda de rendimento, e as pessoas não entendiam o motivo disso. Em determinado momento, até em fases conturbadas do Grêmio, o Jean chegou a ser flagrado na noitada curtindo, o que irritou bastante os torcedores e começou a, realmente, atrapalhar essa boa relação que eles tinham. Com atuações abaixo do esperado, Jean-Pierre começou também a trocar ofensas com torcedores que o cobravam em suas redes sociais. Isso gerou um clima ainda pior para ele no clube, e isso, óbvio, inevitavelmente, levou depois a sua saída da equipe. Jean-Pierre fez parte da péssima campanha do Grêmio em 2021, que resultou no rebaixamento do Imortal para a Série B. Sendo assim, sua situação no clube ficou insustentável. Até porque ele foi um dos jogadores mais perseguidos daquela campanha, porque todos sabiam que o Jean-Pierre tinha qualidade. Ele já havia apresentado essa qualidade no passado, mas não conseguia mais apresentar a mesma qualidade, a mesma regularidade. A maior alternativa encontrada, então, pelo Grêmio, foi emprestar o jovem Jean ao Giresun Spor da Turquia, logo ali no começo de 2022. Porém, para surpresa de todos, ao realizar os exames médicos para assinar contrato, ele descobriu um terrível e raro tumor nos testículos. Isso fez com que a negociação desse errado e ele tivesse que voltar ao Brasil para realizar tratamento. Passados alguns meses, ele voltou a atuar, mas agora pelo Havaí, ainda emprestado pelo Grêmio. No Havaí, ele poderia retomar seu ritmo de jogo, mas isso infelizmente não aconteceu. Jean se viu com o psicológico abalado ao sofrer com várias lesões nesse ano de 2022, pelo Havaí mesmo. Foram 23 jogos e só um gol marcado. Ao fim da temporada agora, com apenas 24 anos, ele tomou a decisão radical de se aposentar dos gramados. Vocês sabem, geralmente um jogador aqui no Brasil se aposenta ali com 36, 37, tem uns que vão até 40. O Jean Pierre está largando tudo com 24 anos. A decisão foi tomada em conjunto com a sua família por conta desses meses delicados que ele atravessou. Algumas pessoas ainda têm a esperança de que ele retorne aos gramados no futuro, mas a verdade é que hoje ele está muito exausto. E realmente, não é fácil você enfrentar um tumor e ainda ao mesmo tempo estar numa pressão de um futebol que é um esporte de altíssimo rendimento. Uma pena, porque quando ele surgiu no Grêmio, realmente ele era muito bom de bola. Mas a vida o surpreendeu de uma maneira negativa. Você ainda acredita que no futuro o Jean Pierre possa se recuperar e voltar a jogar bola? Põe nos comentários, quero muito saber. Agradeço a você que acompanhou o vídeo até aqui. E não se esqueça, se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Tamo aí rumo a meio milhão, muito obrigado por tudo. Compartilhe, comente e me siga nas minhas redes sociais. Essa aqui é minha rede social pessoal e nessa aqui, onde eu posto todos os dias vídeos de curiosidades do futebol. Então se você curte as curiosidades, me siga por lá também. Beleza, galera? Então é isso, tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui. Valeu, falou e fui! Beleza, 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 beleza. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma